O mundo colorido cada vez ganha mais espaço, principalmente no futebol. A gente viu muitos jogadores em 2021, 2022, saindo do armário. Agora, um dos craques mais bem pagos do mundo e considerado um dos melhores jogadores de futebol dos últimos anos, Mbappé, está namorando Inês Rao. Ela é uma mulher trans, foi a primeira modelo trans a pousar para a playboy europeia em 2017. Ela fez a mudança de sexo aos 17 anos de idade. Já morou, inclusive, aqui no Brasil, passou um mês morando em uma aldeia indígena no Acre e é uma das personalidades do mundo colorido mais conhecidas da Europa. Bom, se em outros tempos os jogadores negavam que namoraram com mulheres trans, travestis ou gays, hoje parece que a coisa anda um pouco bem diferente. E aí, você acha que cada vez mais o mundo do futebol vai ficar mais colorido, as pessoas vão ser elas mesmas ou não? O mundo do futebol ainda terá muito preconceito por muito tempo. O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.